No vídeo de hoje eu respondo a tag sobre kit veicular. Eu fui marcado por Fábio Fosquete do canal Mundo Outdoor. Eu volto logo depois da vinheta. Roda! Bem pessoal, antes de mostrar o meu kit veicular, eu gostaria que vocês pudessem prestigiar o canal do Fábio Fosquete, que é o canal Mundo Outdoor, onde ele trata sobre sobrevivência, sobre aventura, faz reviews, unboxings, é um canal muito bacana. Eu recomendo a vocês acessarem, ok? Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês acessarem. Essa tag sobre kit veicular, ela iniciou-se com o Batata, do Guia do Sobrevivente, foi repassada para vários youtubers, até chegar ao Batata, perdão, até chegar ao Fábio Fosquete, finalmente ele repassou para mim, ok? O Batata pediu para dizer qual é o perfil do motorista, do sobrevivencialista que utiliza o carro. Bom, meu perfil é de uma pessoa que não usa muito o carro, usa mais o carro para atender a família, um carro 1.0, não é um carro nada especial, mas eu costumo levar bastante coisa nele, coisas que me atendem aí e porventura podem me atender no deslocamento, numa viagem, tá certo? Mas chega de conversa e vamos conhecer o meu kit. Bem pessoal, por questões de segurança, eu não quis mostrar o meu carro, aproveitei também que eu retirei os equipamentos de dentro dele, porque ele tinha ido para a oficina, né? E aproveitei então a oportunidade para gravar esta tag aqui do kit veicular, ok? Bom, para começar eu quero dizer que eu tenho os equipamentos obrigatórios, que são triângulo de sinalização, chave de roda, macaco, tudo isso eu deixei lá no carro mesmo, tá? Aí o que eu fiz? Eu peguei os equipamentos, tirei do carro, coloquei aqui em cima dessa cama, né? E essa cama aqui de casal vai representar o meu carro, ok? Aqui é como se fosse o porta-malas e ali na frente, a lateral esquerda do carro, né? E o lado direito ali, porta-luvas, etc. Eu vou mostrar aqui para vocês, parte a parte. Bom, tem essa lona aqui, que eu estendi ela na cama toda, que na verdade ela fica dobrada no meu porta-malas, tá? Ela fica dobrada no meu porta-malas. É uma lona de 2x1,90, tá? Lona plástica. Bom, aqui do lado esquerdo eu tenho aquela velha tradicional caixa de ferramentas, né? Tá vindo aqui para vocês verem. Aqui eu tenho um desenho gripante, chave Philips, fita isolante, chave de fenda grande, calibrador, câmera de pneu, martelo, extensão. Eu tenho várias coisas aqui dentro. Eu não vou mostrar tudo o que tem aqui dentro, tá? Mas vocês já ficam sabendo ainda. Velha, básica caixa de ferramentas, ok? Bom, eu tenho uma caixa de ferramentas menor, onde tem aquela chave com pontas, né? De bits. Deixa eu abrir aqui para vocês estarem vendo aqui. Tenho aqui, é... Né? Aquelas pontas de bits, ok? Vários delas. Ok? Muito útil. Vindo para o lado de cá, eu tenho uma garrafa de 500ml de água mineral vazia, sem transporto. E sempre é uma garrafa cheia de... Aqui, com água, ok? E eu posso até... Usando clorinha purificar ela. Ela é usada mais para... O limpador de para-brisa, né? Ou então lavar alguma coisa na área externa do carro e tal. Até lavar as mãos se precisar. E ficar sempre no meu carro cheia. Ele mexe outra com ela, né? Bom, aqui tem o galão de 5 litros. Exclusivo para combustível. Tem uma... Bomba de encher pneu. Ok? Tem uma... Bomba de sugar combustível. Ok? Nunca foi usado. Inclusive, estou até no saco. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é um banquinho quando eu viajo. Aliás, ele fica sempre no carro esse banquinho, tá? E, quando eu vejo, principalmente, eu uso muito ele. Aqui com as cordas elásticas também, que eu uso bastante. Né? Principalmente quando eu viajo. Tem aqui também... Uma corda. Né? Uns 20 metros, mais ou menos, de corda. É 30. Tem 20, 30 metros. Não lembro bem agora. Está sentindo na mala do carro. Tem aqui também um isolante térmico. Ok? Bom, saindo aqui do porta-malas, né? Entre aspas. Vamos aqui para o lado esquerdo. Onde aqui eu sempre carrego comigo um pé de cabra. Um mini pé de cabra. Tá? Uma toalhinha de microfibra. E aquele guarda-chuva que sempre fica no carro. Ok? Bom, partindo aqui, como se fosse aqui para o lado do carona, né? Mais ou menos. Assim, antes aqui, eu tenho aqui... É... Esse equipamento aqui representando como se fosse o câmbio, né? Onde eu prendo, geralmente, uma garrafa. Ok? Inclusive, eu tenho até um review desse cantil aí. Eu vou deixar nos cards aí. Na descrição aí, para vocês verem. Né? Esse cantil que eu costumo... Que eu fiz aí, um review dele. Ok? Depois eu vou mostrar para ele para vocês. Mas, ultimamente, eu tenho usado mais... Ou a garrafa da Ultimate Survival. Que eu também já tenho um review aí. Tem um unboxing, na verdade, né? Do kit dessa garrafa. Ou a minha caramanhola. Que eu uso na bike. Eu costumo prender aqui no câmbio do carro. Para ter sempre uma água mineral. Uma água, né? Portada para beber. Ok? Para estar me hidratando. Bom, aqui é como se fosse o porta-malas. Ou melhor, o porta-luvas. Ok? Eu tenho copos plásticos. Papel higiênico. Carregador veicular. Manual do carro. Kit de primeiros socorros. Que eu já tenho aí um... Uma apresentação dele aí. Ainda não fiz o review dele. Ainda não abri para mostrar para vocês. Mas vou estar fazendo o vídeo aí. Vou estar também na descrição aí. Para vocês estarem acompanhando. Ok? Mas eu tenho vários kits de primeiros socorros. E eu mostro ele em um desses vídeos aí. Vou deixar aí também o link. Para os cards aí, tá? Tem uma coisa muito bacana. Que é essa lanterna. Que eu também pretendo fazer um review dela. Ok? Fica sempre no porta-luvas. Bem interessante. Uma lanterna muito de função. Depois eu faço o review dela para vocês. E por último, eu tenho aqui aquele velho blog de anotações. Uma caneta e um pendrive. Ok? Bom pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado aí. Se tiverem sugestões, deixem aí nos comentários. É claro que eu gostaria de ter um cabo de chupeta, por exemplo. Seria interessante ter. Mas eu não tenho ainda. Pretendo adquirir. Tem outras coisas que eu costumo carregar no carro. Ora sim, ora não. Por exemplo, a minha Bob. Às vezes eu carrego logo no carro e eu não coloco. Depende da ocasião. Bom. Eu sei que o vídeo está aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem. Deixem o joinha. Que não é inscrito. Se inscrevam no canal. Tá certo? Um abraço a todos aí. Ok? Bom pessoal, voltei mais uma vez aqui para encerrar o vídeo. Também para agradecer ao Fábio Fosquete. Do canal Mundo Altidora. Por ter me indicado para responder essa tag. E quero deixar marcado aqui mais dois canais. Um é do Patrick Formozinho. Do canal Mundo EDC. Um canal bem legal. Que trata sobre equipamentos. Ele faz revistas bem bacanas aí. Indica sempre bons equipamentos. A gente costuma conversar ele no WhatsApp. É um cara bem bacana. Bem atencioso. Certo? Patrick Formozinho. Quero ver aí seu kit veicular. E também marcar o Celso Cavallini. Apesar do Batata ter marcado ele. Celso Cavallini não fez o vídeo dele. Sobre o kit veicular. Ele está devendo. Então, fala Cavallini. Mostra o kit seu aí para a gente, hein? Um abraço, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.